E aí galera, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Davison Game E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Tchicaylan Só que hoje com mais um vídeo de um meme É, vocês conhecem aquele meme do caixão? Então, ele é bem famoso, né? Famoso, né? Com certeza vocês conhecem Então Eu vou fazer o caixão Vocês vão ver como que vai ser essa bagaceira aqui São quatro pessoas, né? Então é uma aqui Outra Aqui Outra Aqui, né? E eu vou ficar aqui Tem que ser mais pra trás Eu sei, né? Senhor Sim Tudo certo, tudo certo Agora Bora começar aqui Deixa eu aumentar aqui Aumenta Pronto Pronto Menta E aí Galera Tudo bom? Aqui é um recadinho especial Para vocês deixarem o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para receber todos os vídeos novos Que eu faço aqui no canal Então, sem enrolação Bora começar o vídeo de novo Tchau Tchau E aí Tchau 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 O que é isso? Mas se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e tchau!